Vamos olhar esse acampamentozinho aqui, ó. Ih, véi, todo lugar que tem base nesse serve, a parte chata é isso, mano. Todo lugar que a gente vai tem umas bases, ó, hein. Chato pra caraca é isso, hein, véi. Pô, tão invertido os animais ainda. Olha o cara ali, ó. Já me viu, ó. Fudeu. Senhor da mãe, quebrou minha perna, mano. Matei ele, mas ele quebrou minha perna. Tá aí agora. Tenho morfina? Não tenho. Caraca, que nojento, mano. Só ver se eu matei ele mesmo. Tá morto. Caramba, que nojento, véi. Quebrou minha perna. Tem que fazer o seguinte, mano. Vamos ter que correr pra cá. Eu não vou usar a bandagem ainda. Poxa, você não vai usar a bandagem? Não. Quero usar pra fazer tala, véi. Depois eu tenho que correr no luxo desse cara. Ver se ele tem bandagem pra gente se enrilar, véi. Sacanagem, mano. Cara sortudo. Sertou logo a minha perna, véi. Vocês viram como é que é? É uma bison, véi. Só que... É aquele esquema, né, cara? A bison é 380. Tá ruim pra caramba. Mano, eu tô do lado numa base de player, ó. Nossa, tô ferrado. Calma, mano. O cara é muito sortudo, véi. Acertou minha perna, galera. Nojento, véi. Cadê os gravetos dessa merda? Vou ter que usar a bandagem, véi. Tem como. Vou ter que usar essa bandagem. Ah, o cara foi diretamente na minha perna, mas é um filho da mãe. Vamos lá, galera. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Caramba, véi. O cara foi muito sortudo, acertado. Justo na minha perna. Vamos lá. Tentar ir lá no loot do cara agora, véi. Que arma que ele deu? Parece que foi blaze, véi, na minha perna. Sorte que acertou a perna, até se eu tinha morrido, né? O duro que aqui é um lugar perigoso. Pode vir player. Eu tô passando frio pra caraca. Ah, meu Deus. O cara sem vergonha, mano. Eu achei que ele tinha me visto. A hora que eu vi ele entrar na casinha, eu falei, ah, ele me viu. Mas ele só me escutou a hora que eu cheguei perto aqui. Vocês viram? Eu cheguei perto que ele escutou. Vai, gebalão. Vamos lá, mano. Vamos entrar nessa casinha aqui e ficar safe. Bom, pelo menos tem uns panos aqui, ó. Dura alguém pegar eu nessa situação. Esse cara da base abriu essa base e ferrou. Esse cara não deve nem ter imaginado que morreu aí, que ele me deixou assim nessa situação. Talvez ele pensou que me matou. Sobe igual minhoquinha? Não sobe. Mano, mozinho. Boa. Mozinho, zona braba. Isso me deixou ferrado. Beleza, ele tem... Vamos fazer essa tala logo, vai. Antes que aparece. Não, peraí. Meu Deus. Agora eu vou me cagar nas calças. Vou fazer fogueira. Vamos fazer a tala logo antes que apareça alguém, velho. Vamos lá. Caramba, o cara me deu um tiro certeiro na perna de mozinho. Consegui apagar ele com a bism, pelo menos. Tá, eu tô tomando muito dano de frio. Por que ele arruinou a minha calça? Já era. Calça dele, velho. Deixa esse scope aqui. Depois eu organizo, velho. Preciso trocar a calça rápido. Merda. Como? Nossa, velho. Bom, galera. Estamos de volta. Filha da mãe, velho. Sofri pra fazer a tala lá. Filha da mãe chegou como? Rasgando lá na bism. Acho que foi o bism também que ele meteu bala na gente, viu? Pô, sacanagem isso. Opa. Puxa a mira. Credo. Deirei pra puxar a mira. Ah, é um bicho, mano. Eu achei que era alguma coisa aí. Caraca, que delay, velho. Vai puxar a mira? Puxa a mira pra ver. Agora veio. Estamos com a pistolinha, galera. Uma CRzinha 75 aqui. Bom ver o que a gente consegue fazer aqui, cara. Opa. Temos um mozinho aí. Alguém caçando animal. Estou vendo ele lá. Ele está lagado, mano. Olha lá. Como é que ele já me viu? Ele me viu? Não viu nada. Viu. Eita porra. Peguei, maluco. Você não viu não, é? Aí está jogando o que sabe, hein, cara? E é isso. Você não me viu, não? Para mim, você tinha me visto, parceiro. Não tem que ser mochilona Bigfoot nas costas. E vai. Dá nisso mesmo. Meu Deus, vai aí. Pega, filho de Deus. Matei na pistola o cara, galera. Não vai caber deixar ela aí. Beleza. Ok. Ok. Vou parar no lugar e me organizar. Matamos o cara, mano. De pistolinha. O maluco com a mozinha brava não viu a gente. Só ver o negócio aqui. Eu precisava reparar essa camisa. Caramba! Dei um HS brabo, hein? É, galera. Deu para fazer alguma coisinha pelo menos, né? Vou tentar organizar isso aqui. O maluco perdeu o rumo da casa dele, coitado. Tá, ok. Tá, mas minha munição já era, mano. Esse pai estava morrendo de fome. E ele atirou para... Matar o animal, né? Ele matou o animal. Ele estava morrendo de fome. Vamos lá. Mozinzona de graça. Mas cuidado para não perder, né, mano? Aqui vem fácil, vai fácil. Deizy é foda. Estou achando que eu passei na frente desse cara, velho. Aqui dentro, mano. Cheiro de mozinho isso aí, viu? Olha lá, ó. Para, para, cowboy. Para. Toma ali. Na B e saça. Ó, está ali, ó. Ah, mentira, cara. Não é possível. Eu dou uma balita dessa em cima do prédio. A hora que eu tiro o zoom, olho na minha esquerda, uma duplinha virando a quina do prédio. Galera, voltamos aqui. Se eu não me engano, meu corpito estava por aqui, não estava? Ah, cara. Eu não vou lembrar onde estava meu corpo, mano. Dei uma balaça no cara. Aqui, ó. Morri aqui. Pegaram tudo. Já era. Bom, segurança em primeiro lugar. Põe um capacete. Beleza. Galera, vamos lá. Eu matei o cara lá de cima daquele prédio, velho. Eu vou tentar subir lá. Não sei se vai valer a pena, mas eu vou arriscar ir lá, velho. Aquele cara estava de sniper. Pô, falta de sorte. Matamos o cara com um belo tiro. E a gente dá de frente com uma dupla, mano. É sacanagem, né, velho? Pular aqui, ó. Vamos lá. Tentar subir esse prédio. Se der bom, der. Se não der, a gente dá respawn e volta aqui de novo. Vamos lá. Meu Deus, travei. What the fuck, velho? Aí. Será que tem alguém aqui? Eu vou correndo, galera. Não tem nada a perder mesmo. Eu acho que aquela dupla não subiu aqui, não. Eu acho que não subiu, não, velho. Parar um pouquinho só para escutar. Tem cara aqui. Puta merda, velho. O cara não morreu, se pá. O cara desceu agora, mano. É a dupla, velho. Olá, meu amigo. Olá. Suqueta de maracujá. Nossa, eu queria achar uma arma. O que tal usar essa estratégia? Esse cara vinha aqui, eu tento pegar ele daqui, velho. Vamos ver se ele vai entrar. Eles desceram a escada. Merda, não. Duro que é a dupla, galera. Vai dar ruim. Me ferrei, mano. De novo. É a dupla. Ó, descendo. É a dupla. Morremos. Se fosse um, na hora que ele abrisse a porta, ia ripar ele aqui, ó. É a dupla, ó. Merda, sabe que eu estou aqui. Esse filho cagueta, hein, velho. Esse frio cagueta, nóis, velho. Parece uma pistolinha, velho. Abriu, ó. Para a boneca, não tem, não. Ah, não. O cara está aqui, ó. Já roxei de pistola, aí deu ruim. Tive de sniper zona. Ela barguer, a arma barguer. Vai apontar para cima. Otário. Ah, meu. Por que ele não atirou? Por que ele deu coronhada? Vocês viram? Eu dei um tiro no cara, puxei a arma para atirar no cara, e veio atirar, deu coronhada. O cara está aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto